Hey, it's me A alcatra A batatinha frita Com picanha Olha o tamanho desse prato, amor É bom, amor, essa carne? Isso Essa tá muito bom Eu quero um pedaço Pega um pedaço, por favor Quer mais? Obrigada Aí eu pedi um sequinho de laranja E um daquele O suco que fica sem álcool Gente, parece um Danone Sério Ai, uma delícia Lasanha, arrozinho Caraca Ai, tem batatinha que eu vou comer Porque eu não vou gravar muito não, sabe? Eu aproveito, querida, porque eu amo comer Ai, que gente, queria tanto com ele Esse lugar me lembrou o Léo Só com uma saudade dele Ele tá trabalhando na adega do pai A gente se vê pouco Bom dia Quem gosta de mim assim Vai gostar de mim assim Quem não gosta de mim assim Vai gostar de mim assim também Porque Eu fui assim em padarinhas Fui assim em bares E tá pronto pra dormir Sim Mas eu não queria colocar uma roupa Pra sair de casa, sabe? Aí tá pronto pra dormir Tô pronto pra dormir Vou ficar com minha roupinha Com minha toquinha Vai dormir assim Com minha saída Tá lá nem aí Sei que Comprei algumas coisinhas Querem ver Primeiro de tudo Um Rafaelo Não sou muito fã de Rafaelos Né, gente? Mas tava mais barato Tava 25 reais Ai, querida Eu não achei Tava 50 Então Ai, tá ótimo Ó, vem um, dois, três Vem nove só Vou comer um Que é Rafaelo, né, querida Rafaelo Quando é Rafaelo, querida Você já sabe, né? Tem uns nove aqui dentro, ó Eu peguei esse porque Tava mais Tava mais acessível, né? Do que Mas enfim Comprei a caixinha pra mim Porque eu mereço também Comprei um cigarrinho Não incentivando vocês a fumar Comprei uma Cola E aqui, meus amores Nada mais é do que Uma espinha de carne Ai Uma coxinha E Uma coxa empanada Sim Comprei também Sabe o que é Segredo na noite Gente Eu comprei um vinho Esse vinho é São Tomé É suave Digo, eu gosto Docinho Ai, que delícia Sério Aprendi a tomar vinho Com minhas mães Aprendi não, né? Eu vi elas tomando vinho E ai eu Tomei por ventura Coisa de mulher Quando você for uma mulher Você vai entender Tá, querida? Ó, minha taça Que eu comprei agora Por 45 reais Comprei uma de 25 reais Gente Tinha A estrelinha Toda delicadinha Cheia De enfeitinhos Só que Não durou um segundo Porque bateu nessa aqui Trincou Eu fui lá trocar A moça falou Não tem troca Porque não trincou Aqui dentro Sendo que eu tinha acabado De sair Foi no Aqui no Flash, né? Na loja do Flash Ah, foi Tá bom, querido Não faz mal Depois vai Compro outra Dessa de boa qualidade Né? Não compro dessa Inferior E ai eu comprei Essa de 45 reais E Tudo Tomava com a dada Pra não Quebrar Claro Gente Ai Eu vou comer Tão Salgado Agora Eu não sei Por onde eu começo Queria que o Léo Estivesse comigo Mas Como não está Ai Já aproveita Estamos Sozinha Da mesma Forma Que o vinho Represente O sangue Das inimigas Mentira Que eu tenho Sangue das inimigas Mas que significa O sangue Dos sacrifícios Que eu preciso Pra me tornar Milionária Né? É que eu não posso Ser sangue De verdade O sangue Significa Um Vinho Nas religiões Então Está tudo César Querida Sem Tirar sangue De pessoas Humanas Vamos Celebrá-lo Com o vinho Só com o vinho Já basta E que venha Meus milhões Que eu fico cada vez Mais milionária E um brinde A saúde Um brinde A vida Tchim Tchim Queridos Sintam-se Servidos E é isso Hum Hum Degustar um vinho É Magnífico Sério Eu trabalhei Pra isso aqui Gente Eu trabalho Eu me dedico Pra isso aqui Sabe Pra ter esse momento Não quebra Minha chica Que eu não fico louca Pra ter esse momento De paz Pra ter esse meu Momento Pra ter esse momento Comigo Sabe A melhor coisa Por mais que eu esteja Sentindo saudade Do Léo Não vou negar Aquele aqui Me chamando De cururu Agora Seria muito bom Hum Mas Deus sabe De todas as coisas E se for pra ele voltar Que volte As portas Estarem abertas Já prometi Pra ele Que não vou mais Puxar ele Por besteira Eu pedi pra ele Eu pedi pra ele Embora Porque Eu ia trabalhar E eu fiquei um pouco Nervosa Eu me atirei Permeti pra ele Que não vai acontecer De novo Que vamos conversar Vamos melhorar Que eles Que eles que estavam votando E pretendemos sim Ser um casal E ter uma família Juntos Que deveria estar falando Isso Que eles Que eles Que eles Eu não sei, né, tem gente que fala que ama só por, é, enfim, eu amo porque eu amo É o que importa, na fartura, que seja sempre assim, meu amor Um beijo e uma boa noite Você sabe que eu detecta pra ser assim, né, gente Mas tem que se acostumar porque quando eu dou assim, ela dorme comigo assim, sem maquiagem, com toquinho Ele ama, minha toquinha, não me chama de feia Hum, com a minha roupão de frio Eu tô bem quente em casa, sabe, eu tô tão aconchegada em casa Ai, gente, sério, me dá até uma vontade de chorar porque eu sou muito grata, muito grata Por ter o meu canto, por ter minha casa, pô Tanta dedicação, tanto esforço, sabe Pelo resultado que vem dando, pô Deus está sempre me abençoando Isso pra mim é gratificante, sou grata a Deus todos os dias E que sempre seja assim, sabe Eu me amo demais O que foi? Você achou que eu ia falar que eu te amo também? Ai, se manca Se ame você Eu me amo mais do que tudo nesse mundo Isso nunca vai mudar Claro, amor Eu sou o amor da minha vida E aí, Isma, boa noite Vou assistir uma série aqui na Netflix Fechando uma série, gente Série não é filme, na verdade O nome foi Mão de Carla Apareceu ali, ó Tomando um suquinho de laranja natural Deixando o celular carregar E comprei um pascal de pizza Acordei, menina Acordei, a Márcia me pegou dormindo no sofá Vocês não acreditam? Quando eu era pequenininha, o meu pai me pegava Me estava no sofá Quando eu ficava deitadinha no sofá, dormia Aí ele me pegava no colo E me levava pro quarto Só que como Agora eu cresci, né? A Márcia ainda me aguentou Me levou pro quarto Então, só me acordou Eu levantei e fui sozinha Agora eu tô aqui com um pastel de É um pastel de pizza, gente Bem gostoso Adoro a gordurinha pela manhã Assim, no filme, tomou no suco natural, né? Teve também na cena Tarde Boa noite Gente, que friozinho Sério Então, foi assim Muito suportável Muito suportável Hoje era dia do Leonardo Lincoln, em casa Mas já copiado dos filmes juntos Comer alguma coisa E ia fazer alguma coisa E a gente comia Aí depois a gente resolveu ir no cinema, gente Mas... Enfim, por algum motivo Ele terminou comigo E eu sou Tera E assim, gente Nosso relacionamento era aberto A gente me deixou tantos uns assim pelo outro Mas... A gente amava bastante Eu amava muito ele E... Agora eu tô aqui Sem saber o que fazer Porque a gente marcou A gente não saiu juntos Eles estavam trampando Diz que havia... Ai, sabe Tava levantando desculpas Dizendo que... Eu vou devir E... Acaba chorando um pouco Sabe Que eu detesto chorar, gente Eu choro Detesto chorar Ainda mais Que eu chorando Por... Relacionamento E... Enfim Eu não quero ficar falando Sendo muita coisa Eu vou... Seguir minha vida Porque eu não vou parar Minha vida Por causa de... Nenhuma outra pessoa Vou tomar um banho Lavar o rosto Vou lourar minha cara Me maquiar Ficar bonita E... Mesmo assim Fazer o que eu ainda Ia fazer com ela Assiste um filme No cinema Vamos comigo, gente Porque vocês são a única companhia Que eu ainda tenho comigo Muito obrigada Por estarem comigo E comigo É isso Vamos amar Assiste um filminho Mesmo que seja Sozinha Até porque No dia do filme No dia do filme Da Barbie, gente Ele chegou Depois, tá? Ele não jogou no horário Exato No início do filme Chegou No metade do filme Mas enfim Sério Não quis ir comigo Eu que não vou perder Meu dia Meu domingo Chora? Não Imagina, gente Eu não vou ficar em casa Esperando De jeito nenhum Vou me arrumar Vou ficar bonita Bonita eu já sou, né, gente? Mas eu vou ficar Mais bonita ainda Vai pro shopping Vai assistir um filme Comer alguma coisa É isso Vem comigo Chega 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 Que saco Eu não vou mais ser chamada De cururu pelado Gente O cururu pelado Tem um lado bom Por quê? Porque cururu É uma perereca Que é um chapinho E Eu ainda vou fazer Minha perereca Talvez ele me chamava De cururu Porque ele já Sabia disso Enfim, gente Nossa, eu vou Tomar um banho Rapidinho E arrumar Eu tô com essa Tufinha Os cachinhos Tão aqui Inclusive Fiz vídeo Sobre cabelo E ainda não Postei aqui pra vocês Mas eu já posto Vou tomar um banho E Nem sei qual o filme Tem cartaz Que eu Mandei um pra ele E aí Ele veio assim Rapidamente Enfim Vamos parar de falar dele Vamos Superar esse relacionamento Por mais que foi Pouco tempo Vamos esperar ele E vamos Ver um filme Tá bom? Tá tudo bem Eu amo vocês Obrigada por sempre Estarem comigo Sério, cara Obrigada por estarem comigo Ai Vou arrumar E Já volto Ai São Paulo Gente Que cidade Incrível É Eu disse que ia no shopping Mas Acabei me dando de ideia E vim em outro lugar Que eu Enfim Vamos parar de falar De outra pessoa Nesse canal E falar de que Realmente O que importa É que sou eu A dona do canal Não, gente? Eu ainda Enfim Eu falei Que eu queria visitar A Pinacoteca E vou Sim ver A obra A arte De Marta Minogên Foi uma amiga minha Gabi Que eu vi postando Nos stories E aí Eu falei Eu tenho que ver A arte de Marta Já comecei a seguir ela No Instagram Gente Fique Fiquei na Pinacoteca De São Paulo Na Estação da Luz Perto da Estação da Luz É Maravilhoso Gente Só manda aqui pra aquela poluição Que tá lá No outro lado Fiquei que não existe Aqui em São Paulo Poluição Fiquei que eu mostrei Mas enfim Ai Então guarda o volume Tem a loja Aqui A gente tem coisas da marca Gente Eu tô chocada Peraí Vende Olha só Tem um livrinho Da Marta Minogên Que é 150 Tem um guia de visitação 50 reais O Antônio Barrevoado 70 reais Tem a bolsa da Marta 50 reais Gente Tô quase criando A bolsa minha Se criar uma bolsa minha Com a minha cara Vocês compram Enfim Tudo bem que a Marta É uma artista Que tem um trabalho Muito 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 Diferente E a gente vai ver Hoje Gente Fica daqui rápido Porque Tem horário aqui Né gente Enfim Vamos lá Tira onde que eu Entro aqui Acho que tem que subir Lá em cima E eu vim sozinha Vim com o vestido longo Né Que tá um tempo Frio de São Paulo Mas Enfim Eu acho que É verdade Pô, sim Gente Esse lugar É muito Muito lindo Sério Eu tô feliz Por estar vindo Em um Um lugar Artístico Como a Pinacoteca Que é o maior Lugar assim Sabe De São Paulo Eu acho Visitando esse congresso Aqui Então tô no lugar Exato Casalzinhos Ai gente A depressão Vem na hora Fica bem sozinha Nossa Visitante Com ingresso É por onde? Obrigada Ai gente Gente Quase que matou Uma depressãozinha Sério Quase que caiu Malagro Mas como já Chorei em casa Não vou chorar Aqui no lugar Tão lindo Tão Maravilhoso Deve ser apreciado Né gente E eu vou E vim com vocês Quando eu vim com vocês Vocês vão deixar Eu chorar Né gente Nesse casalzinho Lá Que sejam felizes E muito abençoados Que logo eu terei o meu também E tá junto comigo De mão dada De mundo pra todo lugar Que a gente quiser Enfim Vamos ver a arte Gente Vou até virar a câmera Pra vocês darem uma olhada Eu vou dar aqui Que é enorme Eu não sei não Eles foram de comércio Aqui tem um ponto de encontro Pra visitas educativas Galeria Roger Mas acho que não é Isso que vocês viram Eu não Ai não O negócio é nome Ele marca Minha manzinha Vivo E eu vim no plano errado Eu hein Vai logo Tem um banheiro feminino aqui Só que não precisa me ver Que eu tô belíssima Maravilhoso Tem uma filhinha aqui Gente Pessoal Exposição Maravilhoso Ao vivo Ai Não sei se eu já posso entrar direto Eu sei que eu vou passar por aqui Gente Eu não tô Achei uma tela aqui Tem algumas informações Maravilhoso Ao vivo Marta Menos De Buenos Aires De 1953 É uma filha de artistas contemporâneas mais relevantes e conhecidas da Argentina Olha só Olha só Ela usa um tipo de máscara Posso fumar? Essas cenas são bem comuns no Instagram dela Quem já viu as redes sociais Já bem viu algumas dessas cenas Eu acho que tem uma fila para entrar aqui Eu acho que tem uma fila para entrar aqui É uma fila para entrar aqui Ah tem uma fila Gente Eu não sabia A gente vai descobrindo tudo juntinhas E a fila para entrar aqui E a fila cresceu porque eu fui lá para frente ver aquele quadro lá de vídeo E agora eu vim para mais atrás da fila Mas eu espero não tem problema Em relação à alimentação não vi nada aqui gente Que tem algo para comer aqui dentro da Pinacoteca Acho que só lá fora mesmo Mas eu vou dar uma olhada E tem várias coisas sobre a marca Desde 1974 até 2023 A versão mais atualizada aqui A marca menos 20 vai dar o seu oitag... Nossa Oitag... Oitava... Oitava... Agora eu me enrolei Oitagésimo... 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 Aí já está achando muito Oitagésimo... Oitagésimo... Oitagésimo A marca deve parecer uma pessoa bem animada que nem eu Quero que seja a gente... Está ansiosa Oitagésimo A optinga Então eu acho que a gente vai fazer um fluxo, pra um, dois, três, pra fazer a visita nesse sentinho. Ele está explicando o bom. A gente vai entrar no jornal para poder seguir com esse fluxo e aí você vai no final da galerinha. Ele vai revir qualquer ônibus de sala, uma deatua de novo, algumas alternativas são interativas. Então é só para as alternativas que vão ter funcionado para orientar vocês. As que não são em faixinhas, barássas... Pode entrar já, moço. Não sei se você pode ouvir as ações. Sim, ouvir um pouco. Você entendeu a questão da ordem das salas? Não. Começa por lá. Primeira esquerda. Eu só segui conforme a ordem. Tá bom. Um, dois, três, até sete. Obrigada. Tá bom. Primeira esquerda. Meu Deus, gente. Já começam algumas obras aqui. Eu ainda não sei qual material. Parece um pano, né? Pando assim. Mas ele falou para a primeira esquerda. Já tem algumas pessoas aqui. Olha, tem gente dentro da obra de arte. A obra de arte dela é essas... Parece umas costuras. Uns travesseiros, né, gente? Não sei. Alguma coisa assim. Mas com estampados, né? Aí tem essa modelo aqui. Essa... Que é a mesma modelo ali do outro lado. E aqui tem mais pessoas dentro desse... Eu não sei o que é isso, gente. O que ela faz. Eu sei que é arte, né? Mas dá para ver que parece umas... Umas estampas bem diferentes. Aí... Que é... Inusitado. Que é bem estimativo, né? Para ter vindo até o Brasil. Deve ter um conceito, assim, muito grande. Lá na... No país dela. Lá em Paris. Gente, aqui tem mais quadros. E agora são em desenhos. Tá em... Tá enquadrado no vidro. Mas tá... Assinado pelo... Primeiro o nome dela, Marta. Mas o menino hoje eu não consigo ver. Parece aquelas assinaturas de... Tá vendo? É de 2019. Não parece aquelas... Atividades de infância. Que a gente fazia e guardava. Já pensou que eu pegasse uma obra minha. De quando eu fiz. Quando eu tivesse... Sei lá... Na infância. Enquadrasse. E... Assinasse meu nome. E deixasse o ano. Seria uma obra de arte minha. A primeira vez que eu fiz. Quando ela ainda era mais nova. Mas enfim... Essa aqui... Ela ainda era mais nova também. Porque... São outras datas. 2018. Tem até... Atual. 2023. E... Gente... Eu sei logo que eu preciso... De... Muita calma. Vou mostrar isso aqui com muito detalhe. Porque... Olha isso aqui, gente. São uns desenhos assim... Sério. Bem chamativos. Ai... Aqui nessa parte... Tem um negócio de colchão. A gente vai entrar lá dentro já já. over. Muito bom... É... Nós também... Fíお願いします. Dios, nós também estamos... Tem um negócio muito legal com muito a preso em tudo. Tem um poucos selam. E aí? O que é isso? O tio? O tio? Aí só eu cassava com a aleguinha, né? Dei, tá bom. Dei, tá bom. Pra entrar aqui nessa serinha que é totalmente de, eu não diria mini colchões, mas é um mini colchões, né gente? Que é bem pequenininho. Parece colchões pra crianças. Tem que tirar o tênis. Aí, todo mundo tem que tirar o tênis e colocar na sapateira. Ai, meu filho, tá andando, menina. Pronto. Eu vou colocar o meu sapato aqui. E em alguma sapateira, menina. Todo mundo tem que tirar o tato, colocando a sapateira. E tal, gente. Tô vendo que tem outros aqui. Tem vários? Menina do céu. Eu vou colocar o sapato, meu amor, meu. Eu não cago. Ah, eu tenho que caber de um milhão de um, meu amor. Tá todo mundo tentando que eu achar o sapato aqui, mas tá difícil. Mário, isso sim. Gente, pronto. Eu já coloquei o sapato na sapateira. E agora eu tô aqui. É só uma sala toda feita de colchões. É colchão, né? Nas paredes, no teto. E as crianças se divertindo. Até os papais pulando. Enfim. É bem diferente, porque... A primeira vez que eu tô... Numa sala cheia de colchão, sabe? Mas é bom, gente. É engraçado. Ao mesmo tempo, é assim, inovador, cara. Sério. Eu tenho mais vontade de ver a outra, sabe? Mas enfim. Olha assim, gente. Dá pra sentar aqui. A gente pode deitar. O tempo é curto? Já foi o tempo. Eu nem deitei. Não deu tempo pra eu nem pensar. Deu nem tempo de pensar, gente. Nem que mais. Eu poderia nem tirar uma foto. É muito curto o tempinho. Ai, desculpa. Enfim. Que experiência, cara. Pronto. Não tem nenhuma placa de não pode tocar. Então, eu vou tocar. E é... O que eu disse, gente. Parece um pano pintado com tinta. Agora ele avisou, não pode tocar. É que eu não tinha visto nada. Desculpa. Ele veio braço, menino. Me deu uma bronca. Você viu que eu ainda falei, né? Não tem nenhuma placa. Se ele não pode tocar, vou tocar. Mas ele veio, avisou. Eu não vou tocar mais. Mas como eu toquei, eu falo pra vocês que parece um... Um... Travesseirinho. Alguma coisa assim... Pintada com... Uma tinta. Claro. Enfim, gente. Ela trabalha a risco bem diferente, como eu vou mostrar pra vocês. Ai, todo mundo bem sério. Eu, hein? Dou uma risada. Não posso rir, não. A Marta é que mais ri. O pessoal vem ver as obras dela. Fica todo sério. Eu, hein? Gente... A Marta já fala o que eu posso rir. Ela já dá um exemplo, né, gente? De como é ser uma grande artista. Porque em todas as suas delas, ela está rindo, 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 gritando muito, cara. Gritando sempre arte, 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 arte. Quem foi no Instagram, nas redes sociais da Marta, meuzinho, viu bem o que ela quer passar pra gente. Que alegria. Estejam sempre alegres. Olha só, gente. A professora teve que ter toda a paciência pra fazer cada detalhe desta arte aqui. E agora vamos entrar numa sola diferente. Começa por onde, moço? Por aqui? Se você quiser fazer a interação com o escorregador. Tá bom. Tem que tirar sapatos? Tem que tirar sapatos. Você tira o fato de mim? Você não pode. Tá bom, obrigada. Eu vim sozinha, ninguém vai tirar foto. Pra tirar o sapato de onde? Aqui? Aqui no escorregador. Ali? Não, você coloca ali. O que que é isso aqui? Tem um boneco aqui, cara. Agora que eu vi. E um vidro. Olha o look que eu vim, foi esse aqui, tá? Só que ele já não é um... Ele, eu digo o espelho, tá bom, gente? Ele é diferente. O espelho. Eu tô maravilhosa quando eu estou estendendo. E com uma roupa bem comportada. Pra vir ver. Ah, tira, gente. De novo, tiramos sapato. Ai. Essa foi minha espécie que eu não gostei tanto. Porque eu estou tirando sapato. Colocando sapateira. Mas, enfim, sim. Posso subir agora? Pode. Aí, só deixa as pernas esticadas e segura as pernas. Deixa as pernas esticadas. Gente, tem uns bonecos aqui. Um negócio brigando. Uns homens. Pelo menos são homens que gostam. Ai, meu Deus do céu. Esse aqui parece que é brasileiro, né? Por conta do Amara no Verde. Esse aqui tá assinado por ela. Bem. O que será que são esses homens, hein? Dona Marta. Ai, ai. Ai, a Marta me deu uma grande ideia, viu? Vou pegar todos os... Os caras que eu me relacionei. Transformar eles em uns bonecos desses aqui, assim. E transformar em arte. Já pensou se ela fez isso? Cada homem que eu me relacionei... Faz parte dessa arte aqui. E ela colocou todos assim. Um em cada lugar. Não sei, né, gente? Pode ser uma concepção. Cada um tem a sua. Olha que ela ali. A grana... Tá bom, gente. Eu não vou falar aqui. Tá, esquece. Vamos colega? Só vou sentar aqui. E... O Jack Leozinho não veio comigo, gente. Já que não tem ninguém comigo. Vamos tirar uma foto com esse cara, né? Pode ser esse aqui mesmo. Com o Lula, né, gente? Pra combinar comigo também. Olha, que lindo. Não, aquele Lula me favorece tudo. Aqui. Nossa, cara. Esse é mais bonito, né? Caramba. E aí, é milionário? Tá falando que é, gente. É milionário. Vai ser esse mesmo que eu vou casar. Bora. Vem, menina. Eu, hein? E agora, menina? É só juntar as perninhas. E escorregar, né? Diretamente! Menina! Você cai aqui de... Dona Márcia? Dona Márcia. Tem crianças por aqui, viu? Você fica fazendo essas desgraças. Com... Ai, ai, viu? Hum... Já que não tem nenhuma criança com oferta, né? Que volume! Senhor bonequinho! Me desculpe. Ah, beleza. Pra ser uma criança, não fazer mais nada, gente. Ai, que olho lindo dessa criança! Ai, caiu mais um! Olha, gente. Essa aqui é uma boneca. Tem um olho azul. Tem... Ai, não vou tocar em nada! Viu só que ela é intocável? Ai, gente. Intocável. E olha só, tem as peixolas, né? Parece próteses. E ficaram bem separadinhas, igual a minha. Mas a minha vovó matada. Mas depois você tá um jeito nesses peitos aqui também. E aqui ela... Desceu como se fosse um alvo, né? Um ancestral, sei lá. Se não pode tocar, não sei nada, eu, hein? Olha isso, gente. Intocável. Ai, mulheres deviam ser assim, né? Intocáveis. Mas... Ganhar dinheiro da mesma forma. Sempre tendo dinheiro pra fazer o que quiser. Sem precisarem serem tocadas. Assim como eu preciso ser tocada pra ganhar dinheiro. Enfim, esse é... Um assunto sério que eu estou trazendo pra cá. Enfim, gente. Vamos continuar aqui a outra, tá? Aqui tem umas loizinhas. Parece ringlaje. Tem mais coisas por aqui. É só alguns despeitos. E meus sapatos ficam perdidos lá no canto. Vamos pegar meus sapatos, gente. Acho que agora estão sinalizando. Acho que agora estão sinalizando. Acho que agora estão sinalizando. O riso cortou tudo isso e estourou mulheres de baldo antes. Aqueles tocaram guitarra enquanto foram envolvidos em fita adesiva. Cinquenta galinhas foram soltas nos estúdios e Happening Resistão em uma grande confusão. Oito minutos depois de iniciar a interromper a transmissão, porque o público ficou assustado. Cavalos se moveram derramando baldes de cinta, margarina escondidas debaixo do tapete branco. Tentavam desviar dos animais. Isso aqui foram alguns do... De algumas fotografias. De algumas coisas que aconteceram. A artista foi co-criada do projeto, que movia a transmissão via satélite em Buenos Aires. Vim em Nova Iorque, na Alemanha, dentro dos Estados Unidos e lá na Argentina. Vim em Nova Iorque, no Rio de Janeiro. Eu não sei quantas partes são, gente. E eu não tô lendo porque a melhor pessoa pra falar é a própria, né? A própria artista. Eu também não posso atrapalhar os outros instantes assistindo. Vamos vendo outras coisas por enquanto. Algumas fotos. Alguns nomes riscados. Alguns com X na frente. Alguns com números. Esse lembra um pouco de mim. Porque tem meio que um diário onde eu escrevo nome de pessoas e às vezes risco esses nomes. Enfim, eu só lembrei um pouco de algo pessoal meu. A Marta é um pouquinho assim doidinha. Mas é um doidinho de um jeito bom, né gente? Pelo menos ela teve e tá tendo reconhecimento que uma mulher merece ter. Aqui, eu acho que é algo de barro. E vocês podem entrar aí dentro? Não, não me diz, pode. Só uma fila ali. Ah, teve um fila lá do que lado. Ai, aqui. Ah, meu Deus. É um trem saindo do... Eu não sei como eu posso chamar isso ainda. Ela deve ter dado o nome, né? Mas eu ainda não sei. Ah, tá. Ninho de João de Barro Gigante é o nome. João de Barro. Eu lembro que tinha uma música de João de Barro, gente brasileira. Que eu vou ouvir agora. Só que eu lembro pra vocês. Gente, vamos entrar na casa. Na casa gigante de João de Barro. Gente, é muito coisa aqui. Tipo, dá pra dar uma voltinha. No fim, tem uma tela. É que me lembrou a música de João. Ai, isso que não me contou, gente. Meu Deus, não traz de volta essa menina. Porque tudo que eu tenho é o seu amor. De onde barro eu te entendo agora. Por favor, me ensine com a guardar. Meu amor. O nome do cantor eu vou falar já já. Dei uma pesquisada aqui, gente. A música é do... É da Maria Gadu. Compartilação do Leandro Léo. O meu desafio é andar sozinho. Meu amor. Eu amo. Pode ser que eu tenha conseguido toda parte. Eu, hein. Não soube, hein. Bom. O meu desafio é andar sozinha Eu não tenho amor De onde dá ou eu te pudo agora Me ensina como é dar Alguma coisa assim, gente Vamos precisar saber a letra que vocês vão ver Eu vou virar aqui que tem mais algumas obras E é uma referência De como é que ele está Mas só uma referência Olha só a referência Ela é em cima de milhões E milhões e milhões Tá bom, vai, milhos Milhos Mas eu queria, por isso que é a referência De que ele está em cima de milhares Milhares em notas De reais, euros Dólares, tanto faz Dinheiro, né gente Mas ela fez a referência Com o milho Que tem muita gente Que quando você fala Um dia eu serei Uma milionária Aí tem muita gente que debocha Da nossa cara E fala Nossa, você foi em cima De um monte de milho mesmo, né E um monte de milhões Tem muita gente que debocha Mas são essas pessoas debochadas Que um dia Verá Meus queridos Eu ser uma milionária Escreve o que eu estou dizendo Aí, escreve Se eu estou falando que eu vou ser uma milionária Porque eu serei E adorei a referência De uma merda Tem mais coisas que eu falo Aqui são pessoas Em cima de laranjas Um cozinho na cabeça Vamos entrar aqui Nessa parte Eu acho que já está chegando ao fim A exposição Estou ficando um pouco cansada E com fome, na verdade Só mais uma tela Com imagens bem altinhas Aqui para as ruas Carros Algumas imagens antigas Aqui tem mais quadras A mata Mais quadras Com pinturas Obelisco Enquestado Obelisco Obelisco Tá assinado Mata Minoginho E uma beleza Fui aqui, gente Calma aí Google Enfim Dei um Google E é um monumento Criado no antigo Egito Enfim Eles usavam Para adorar A Deus Então era algo Bem religioso Pelo que eu pesquisei Pelo que eu pesquisei Pelo que eu pesquisei Rápido Com a ajuda do Google Aqui é o pão Pão de açúcar Pão de açúcar Buenos Aires Olha como que é o pão de açúcar Lá em Buenos Aires Pelota de futebol Doce de leite Pelota de futebol Doce de leite Já começou a me dar fome, né, gente Que é a bola de futebol De doce de leite Ai, eu amo doce de leite, cara Então Eu não sei se eles fizeram A bola de futebol De doce de leite Realmente Mas é O que você está dizendo ali, né Que era uma bola Dos desenhos em Nankin Sobre papel Hum Curioso Tem algumas medidas Com os números E outras Imagens Ainda do obelisco Obelisco de pão de doce Olha só Esse obelisco aqui Depois me dança Esse foi outro obelisco construído Acho que é diferente Daquele outro lá Primeiro que a gente viu Entre os mitos populares E os mitos artísticos Aponte a fragmentação Desmistifiquemos Para que assim crie Novas referências Que representem O indivíduo Homem Contemporânea E aqui Ela botando fogo Em um Casa de Ardell de fogo É uma obra dela Que ela fez Realmente fez Para O fogo Depois E Ficar assim Queimando Uma obra de acho Olha ela Toda Bem vestida Roupa Brancas E pronta Para criar fogo Na obra de arte dela Enfim Né Gente Aqui tem uma tv antiga Também Que ela serve Bem antigo Acho que Esse É um pedaço Do obelisco Também Que a gente viu Lá na frente Entendeu? Tem outras Outras Várias Outras partes Gente Uma garota Tem Um Parece um desenho Um Big Bang Acostado com Livros Políticos Manchester Internacional Está bem Vamos ver O que vai acontecendo Acho que agora é a última sala, gente O que é isso? Tem um chaiaiaiai em torno aqui. Esse aqui também as quatro paredes. Todos os movimentos até no chão, sabe? Eu não acho que o meu chaleiro foi. Os tempos que era, sabe? Tem um chão que a gente jogar no chão, né? Tem um chão, né? Tem um controvete aqui. Gente, já acabou. E vamos sair daqui, né? Fim Tô tristinha Sabe a gente da saída? É por aqui? É por aqui Outra parte? Outras exposições aí Outras exposições Alguma página de alimentação? Não sei Obrigada Vamos procurar porque eu tô com fome Oi, moça Você também sabe se tem praça de alimentação por aqui? Não conheço aqui também Não sou daqui Tô vaciando também Você é do Rio? Tô perdida aqui Nossa Nossa Você é daqui? Tá aqui em São Paulo? É Ah tá Obrigada Se eu que sou de São Paulo, eu não sei, né? Imagina quem é de fora Vou tentar perguntar pra alguém que trabalha aqui Ai, sério Tô assim Encantada com essa Obra da Marta, gente maravilhosa Gente, eu sei É um cafezinho aqui dentro Essa é a melhor parte, né? É a melhor parte Da cafe Só que eu não sei onde fica Aqui Aqui Assim, gente Flor Café Pedidos direto no caso Tem salgados, doces, sanduíches, bebidas frias e quentes Pedidos nas mesas Ai, gente, sério Eu vou tomar um cafezinho Que eu tô assim Tá Muita Ai Ai Essa será um assim A melhor parceira Deixa eu arrumar Eu amo a parte da alimentação A parte de comer assim Vocês sabem que eu sou apaixonada Agora vamos escolher o que vamos comer Sim Tem torta de nozes Tortas de limão Ai, que delícia Tortas de damasco Bolo de nozes com calda Só que Hum Eu acho que o risco é de torta de limão Tem uma filinha aqui Vamos comer Tem um café quente Ai, que delícia Sério Tô me esperando de comer Tô ansiosa Gente, chegou o meu pedido É da intona de 50 reais Sério 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 Por 50 reais Uma torta de limão Que parece que tá muito gostosa Uma esfirra de queijo branco Ó Ela vem assim na cestinha A criança ali tá só me representando Gente Eu tava agora Caindo em lágrimas Tinha até que pedir um lencinho Pra almoço aqui Porque Quando vamos por certos tipos de pensamentos na nossa cabeça E não dá pra controlar A gente acaba Demonstrando um pouquinho demais Ó Esse aqui é um chocolate branco Quente Com chantilly E gente Eu vou mostrar do mesmo jeito Do mesmo que a criança ali tá chorando Cês tão me ouvindo aqui, né Ó Chocolate branco quente Com chantilly Chocolate branco quente com chantilly Espirro Com queijo branco E torta holandês E vamos comer, gente Que é a parte melhor A cara da gata Eu falei que a gente não borra maquiagem É Eu ia mentir pra vocês Porque a gente sofre muito Transfobia o tempo todo Né Quero que a gente aqui acompanhada Mas não tô Sobre como transfobia Transfobia e pronto Chorei, gente É assim Nem tudo é perfeito, sabe No momento que a gente chora mesmo E obrigada, moça Por me dar um lencinho Obrigada por me dar um lencinho Pra me tentar arrumar a cagada que eu fiz na minha maquiagem Mas tá tudo bem Vamos comer Ai meu Deus do céu É muito, muito boa É caro calandês Muito boa Só amassar um pouquinho A casquinha Tem que quebrar com a colher Ó Ó Ó Ó Ó Hummm Hummm Eu vou colocar esse negócio de porção de gelinho aqui O sessinho tem no máximo de queijo E esse chocolate tem noção E é muito bom Essa é muito bom Hummm Nossa Gente, eu tomei assim olha Tem uma mulher parecida com a artista que ia me enviar a obra. Só que... Tá confiada e eu não sei se é mesmo. Eu vou dar uma foto antes, vou dar uma perguntada. Eu vou dar uma foto antes, vou dar uma foto antes. Um tomate. Um tomate. Eu vou fazer um tomate. Um tomate. humm é muito bom humm A CIDADE NO BRASIL 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 Sempre estará aqui, mas a obra de Marta Minugin estará até ano que vem. Isso mesmo, ficará por um longo tempo, então dá tempo de vocês verem aqui conferir, dar uma olhadinha em tudo. Gente, o lugar é perfeito e eu amei mesmo, mesmo vindo sozinha, eu curti bastante, sabe? E como está a chover agora e eu não transgordo a chuva, estou esperando o meu Uber. Ai, que saco. Gente, eu acho que eu descobri por que ela disse que não era ela, porque eu perguntei Marta Minugin. E Minugin é o jeito que se escreve, o jeito que se pronuncia é Marta Minurinho, Minurinho. Por isso que ela falou, não, não sou eu, Marta Minugin, não. Mas uma pessoa idêntica a ela, cara. Então, se eu tivesse pronunciado certa, acho que ela falaria, sim, sou eu, sim. Por isso que ela ficou rindo muito com a família dela, porque eu pronunciei de uma forma errada. Ai, gente. Sim, cometi essa gafa, né? Mas foi muito engraçada. E de uma vez por todas, esclarecendo o fim do meu relacionamento, gente, eu estava começando a planear com a minha amiga íntima. Oi. Foi, sim, uma transfobia velada, né? Que ela falou sobre que, é uma transfobia que, assim, é difícil da gente aceitar, mas ela existe e está presente nos nossos dias a dia a dia. Ele usava a pequena desculpa de que você não sabe se portar nos lugares. Traz quando é verdadeiro o fato de que havia uma certa tipo de transfobia por andar comigo nos lugares. Ele trazia o estereótipo de que toda trans é barraqueira, gosta de chamar atenção. Enfim, mas é apenas quem eu sou, meu jeito doidinho. Se eu fosse uma mulher cis, gente, eu não mudaria, seria doidinha. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito em todos os lugares, eu sou assim, sabe? Mas, enfim, gente. Mas a gente nunca arrumou problema em nenhum local público, amiga. É verdade. Só em algum que eu não filmei assim, mas tudo bem. A gente é bem de bom, né? A gente é tranquila. Mas, assim, gente. Não, assim, não justifica, sabe? Nós estamos aqui para julgar ninguém. É apenas, só para as pessoas que passaram pela minha vida. E está tudo bem. Olha a minha visão, hein? Está tudo bem. Não temos que falar um do outro. Está tudo certo. E é isso. Não. A Rália fez minhas novas, né, minha? Chorei um pouquinho, já passou. Não cuida bem. Eu conheci a artista, Marta Minurin. A minha, eu falei, é que eu seria com o Jota. Eu falei, Marta Minurin. Aí ela falou, não, não sou eu, não. Se eu tivesse pronunciado certo, Marta Minurin, ela teria falado, sim, sim, sou eu. Eu estava com a família inteira. Mas é isso, gente. Eu finalizando o vídeo aqui com um grande aprendizado para vocês. Que, às vezes... A gente não tem muito o que aprender mesmo. E cada dia é um aprendizado novo, um aprendizado diferente. Esse vídeo está assim, mais de uma hora que é ato. Só quem gosta de verdadeiras histórias, de verdadeiros sentimentos, de verdadeiras emoções, um filme, assim, rodicom, romance, briga, transfobia, transexuais, empoderamento feminino e tudo isso. Mais de uma vida aqui nesse vídeo. Eu amei essa boi, né? Você dá boi, não. É. Nunca tinha visto que eu estou usando. É, é muito difícil usar ela. Só vi porque foi num museu na Punacoteca. Museu não, na Punacoteca. De arte, sei que São Paulo. Gente, deixa bastante like, se inscreve, se ainda não estiver inscrito, ativa os meus discursos. Agora sim, um beijão. E até o próximo vídeo. Eu vou acompanhar a Ariel, que a Ariel vai comprar um franguinho, uma porção de franguinho pra gente. Né, Ariel? Na verdade, ela vai comer, que ela vai comer... Que era, né, gente? Eu já comi tortas de limão, comi esfirra, mesmo assim, não. Comi o franguinho dela. Vocês sabem que é a boca nervosa, né, gata? A boca nervosa, assim, muito melhor, né? Eu tô com fome. Vamos logo. Vamos. Tchau, gente. Beijo. Grande beijo no coração de vocês. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.